A Chechênia é uma pequena república russa do Cáucaso. Sua história é marcada, por um lado, pela luta contra os russos desde o século XIX. Pouco tempo antes da queda da União Soviética, em novembro de 1991, a república declarou sua independência. O exército russo entrou em dezembro de 1994 na Primeira Guerra Chechêna, que terminou em 1996 com a retirada das tropas russas e a real independência da região. Em outubro de 1999, as tropas russas entraram mais uma vez na Chechênia. A capital Grozny foi tomada em fevereiro de 2000. Em abril de 2009, Moscou declarou o fim da operação terrorista, apesar da rebelião continuar. Essas guerras deixaram oficialmente 9 mil mortos, mas segundo a ONG Memorial, somente o segundo conflito matou entre 15 e 25 mil civis. A história da Chechênia é também marcada pelo islamismo, implantado na região no século XVIII. A União Soviética tornou secular a sociedade chechena, mas a liberdade religiosa aumentou após a queda. Foi criado um clima de instabilidade após a Primeira Guerra da Chechênia e houve uma abertura da influência exterior e do capital estrangeiro. O retorno do islamismo foi favorecido, principalmente de sua face radical, no seio da causa nacionalista.